Olá pessoal, estou aqui no bairro da Cachoeirinha, aqui no Terminal 2, fazendo a minha prestação de contas do mandato. Prestação de contas na tribuna em cima da Kombi, que eu faço toda semana, dando uma satisfação à população do trabalho realizado. Aqui no bairro da Cachoeirinha, a gente conversava com vários moradores, há uma necessidade de ter uma política, uma política de resíduos sólidos, ou seja, o aproveitamento, a reciclagem do resíduo sólido, chamado lixo. Isso poderia ser feito através do processo de coleta seletiva, através de uma associação de moradores, de trabalhadores, de pessoas desempregadas, que poderiam estar trabalhando no recolhimento do lixo selecionado, separado, e depois ser encaminhado para as indústrias, que vão fazer a reciclagem. Nós temos que trabalhar a questão do meio ambiente, mas gerando renda e emprego, e evitar que toneladas de resíduos sólidos sejam jogados no aterro sanitário, ou então mesmo nas lixeiras viciadas, clandestinas, que nós temos espalhadas na cidade. Temos que cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde e gerar emprego e renda para a população desempregada. A luta vai continuar!